Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos aqui no estilo old school. Largamos com a câmera na minha testa e eu não vou filmar a minha cara porque eu não quero passar vergonha online quando eu colocar a câmera na minha testa. Não tem camerazinha filmando a minha cara, porque aí é sacanagem. Estamos aqui, queridos. E vocês já devem ter visto no título com o Mazda MX-5 Fake News. O Mazdinha para o automobilista. Eu já testei aqui e não tem nada a ver, meu Deus. Não tem nada a ver com o Mazda do iRacing. E como o Mazda do iRacing foi desenvolvido totalmente junto... Bom, o MX-5 do iRacing foi desenvolvido umbilicalmente junto com a Mazda. Eu tomarei aquele como o mais próximo da realidade possível. E mesmo esse aqui sendo uma versão antiga do Mazdinha, eu posso dizer aos senhores que ele não tem nada a ver com o Mazda do iRacing. Ele é muito mais... Ah, meu Deus! Agressivo para pilotar. Se você não foi estúpido no volante, no acelerador, você não consegue andar rápido nesse aqui. O que, de certa forma, não deixa de ser tão diferente do iRacing, mas a diferença fundamental é no nível de estupidez que a gente tem que impor nesse MX-5 aqui, quando comparado com o MX-5 do iRacing. Não tem nada a ver. Inclusive, a gente vai chegar na sexta-marcha, vamos ver. Ó, sexta-marcha no iRacing. Cara, eu acho que eu nunca coloquei sexta-marcha no Mazdinha. Talvez num vácuo maluco ali em Monza, talvez eu consiga colocar sexta-marcha, mas é muito difícil. E... A modelagem do carro, ela é da versão antiga, não é do... Uh, meu querido! Não é do atual, mas isso não tem problema. Não me importo tanto quanto a isso. O problema maior é a falta de... De semelhança com... O que eu achei que fosse ser o real ali do iRacing. Infelizmente, não tem nada a ver. A gente tem que ser muito estúpido. Isso aqui eu faria em terceira no iRacing, com toda... parcimônia possível para não fazer o... Ah, meu Deus! Volta aqui! Jesus! Eu coloquei a inteligência artificial na agressividade alta. Os caras estão nervosos! O que eu faria? Talvez em segunda aqui passaria para terceira. Ou eu faria tudo em terceira, mas jamais em quarta que eu estou fazendo ali. Não sei falar os parâmetros de tempo. Porque, ah, também, estou correndo em Yokiyama, que é uma pista que tem no iRacing. É uma versão muito boa. A pista é realmente bastante parecida com a do iRacing. Eu quis realmente simular aqui uma corridinha de Mazda MX-5 Cup do iRacing para ver qual era a semelhança. A pista é 90% parecida. Vamos tentar ser... Vou jogar por dentro aqui. Essa parte aqui é um pouquinho diferente da pista do iRacing, mas enfim. A pista é 90% igual ali. Poucos detalhes a diferenciam. Meu Deus do céu! Isso aqui eu teria que fazer em terceira. Eu faço em quarta. Vamos que vamos. Eu estou... No modo... Ignorante aqui. O volante está todo torto já. Mas é assim que as coisas são. Por dentro... Inteligência artificial está em 97%. Não sei se vocês ouviram minha cachorra latir. A cachorra está latindo, talvez tenha um ladrão entrando na minha casa. Vou parar de gravar nesse momento porque o ladrão entrou aqui. É... Nove minutos de corrida, viu? Para dar mais ou menos uns dez... Dez e pouquinho de... De tempo total. O Force Feedback também não é bom nesse mod. Aliás, não é um mod bom. Vou deixar... Olha, tudo por aqui no volante. Vou deixar o link para vocês baixarem e experimentarem por conta própria. Mas se você tem o iRacing, já vai com as expectativas lá embaixo. Porque... Não tem nada a ver. Inclusive, até a suspensão. Ela trabalha muito diferente aqui. O carro não apoia na suspensão que nem ele apoia no iRacing. Uma pena, cara. Ia ser legal ter um Mazdinha parecido aqui no automobilista. Mas enfim... Não deixa de ser um carro legal, viu? Ele é bem divertido de pilotar. Ele é facinho de pilotar. Dá para ser... Estupidamente agressivo... Com ele. Que não se parece nada com... O que eu esperava quando eu baixei o mod. Quando eu descobri o mod. Aliás, o que tem de mod legal disponível para o automobilista é impressionante também. Dois dias atrás, quando eu gravei o vídeo do Assetto Corsa. Com aquele mod Sol. Eu falei que o Assetto Corsa tem... Talvez o maior apoio da comunidade. Da história dos simuladores. Eu diria que o automobilista fica em segundo lugar ali. Ou em terceiro, muito próximo do que o R-Factor conseguiu. Talvez em segundo, porque ele tem... A maioria dos mods legais do R-Factor estão disponíveis para o automobilista. Fora outros criados exclusivamente para o simulador da... Esqueci o nome da empresa que faz o automobilista, meu Deus do céu. Como chama? Esqueci. Meu Deus, estou ficando sem memória. Tentando desesperadamente lembrar. Que angústia, cara. Que angústia, cara. É, esquece. Não lembro mais. E esse simulador? Ah, e da Razer? Da Razer, meu Deus. Razer Studios. Meu cérebro está indo embora. Acho que estou em vigésimo. Ah, coloquei 30 carros na pista, eu acho. Coloquei todos os carros disponíveis. permitidos no grid, eu coloquei aqui. Para ficar legal, pelo menos ficar cheio. Ah, meu Deus do céu. Tem umas pinturas legais, né? Tem umas skins bem legais. Aquela da Shell ali na frente é bem legal. Umas mais ou menos. Uh! Já seria um X aqui. Aliás, eu acho que já teria um 6X nessa corrida. Aquela pancada linda que eu tomei na traseira. Algumas pontas atrás, meu Deus do céu. Impressionante também como eu tenho que virar o volante, cara. O grau de giro do volante é muito maior do que o do Air Race. Faço um caminhão na hora de fazer curva. Acho que é nesse bolo aí da frente. Nossa, que loucura aqui na frente, cara. Uh! Passei. Passei. Passei, acho que passei. Acho que meu FOB tá meio errado. Tô muito atrás no carro. Tive que deixar o painel mais próximo e esqueci. Passei. Passei. E agora, euadımou umuruço? Passei. Hum! Umuuh. Umuuh. Atenção pesa-feira? demais, porque eu sinto raiva demais, tanto que eu não durmo mais já estou vendo mal que isso faz a polícia disse que eu reagi, que eu tinha um rifle comigo ali abre fogo sem discutir volte aqui mesmo que não faça o menor sentido, porque de um ato tão desmedido de nada mais eu duvido porque eu tomo remédio demais porque eu sinto raiva demais tanto que eu não durmo mais já estou vendo mal que isso faz, teve uma época muito doida da minha vida que eu ouvia Matanza o dia inteiro eu ia pra academia ouvindo Matanza corria que nem um retardado na esteira bons tempos tinha mais tempo livre destruí uns 10 carros no total sinto pelos caras que eu deixei mal já estive também no hospital vamos frear lá na PQP desses que não deixam você sair mas que não pedem você de fugir ajuda a saber dirigir mas me dava um remédio demais porque eu sinto raiva demais tanto que eu não durmo mais já estou vendo mal que isso faz agora talvez talvez assim seja porque essa aqui é a versão de rua mas também a diferença na física mas também não faz muito sentido porque se a versão de rua deveria ser mais lenta e não mais lenta enfim acho que essa aqui é a última volta senhores é isso aí é o que temos pra hoje décimo terceiro caramba eu neguei em trigésimo eu acho o que eu fiz cara engatei neutro depois ah meu Deus caralho desculpa engatei neutro depois foi pra terceira para de bater em mim passar todo mundo aqui dá licença dá licença não vou nem voltar pro box vem me gostar senhores espero que tenham gostado desse vídeo deixa like comentem compartilhem espalhem espalhem a mensagem do turco e baixem o mod se vocês quiserem beleza falou eu vou nem voltar pro box